Não vai embora Meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras O que será desta minha vida sem o seu amor, sem o seu carinho Eu vou sofrer por esse mundo sem rumo igual um passarinho Quando perde seu ninho Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai jogar o nosso amor por terra Pois há tanto tempo eu vivo alimentar E no meu peito uma esperança De um dia mais tarde com você me casar Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras O sol bronzeou você Ficou linda de viver Boca de maçã Eu fiquei seu fã, menina Menina Sorriso que me faz bem Um corpo que ninguém tem Vem me namorar, deixa eu te amar, menina Ah, meu anjo bonito Eu acredito nesse romance Ah, paixão mais gostosa Menina manhosa Me dá uma chance Chega mais, meu amor Vem provar meu sabor Eu tô pronto pra gente se amar Mostra que está afim Se aconchega em mim Esse amor pra gente tem que rolar Esse amor pra gente tem que rolar O sol bronzeou você Ficou linda de viver Boca de maçã Eu fiquei seu fã, menina Sorriso que me faz bem Um corpo que ninguém tem Vem me namorar, deixa eu te amar, menina Ah, meu anjo bonito Eu acredito nesse romance Ah, paixão mais gostosa Menina manhosa Me dá uma chance Chega mais, meu amor Vem provar meu sabor Eu tô pronto pra gente se amar Mostra que está afim Se aconchega em mim Esse amor pra gente tem que rolar Oh, 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 oh Esse amor pra gente tem que rolar Chega mais, meu amor Vem provar meu sabor Eu tô pronto pra gente se amar Mostra que está afim Se aconchega em mim Esse amor pra gente tem que rolar Oh, 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 oh Esse amor pra gente tem que rolar Chega mais, meu amor Vem provar meu sabor Eu tô pronto pra gente se amar Mostra que está afim Se aconchega em mim Esse amor pra gente tem que rolar Prometemos um pro outro Que era só uma vezinha Mas foi tudo tão gostoso Mas foi tudo tão gostoso Deixou na gente um sabor De quero mais Toda vez que for possível Quero encontrar você Pra dar um tapa na saudade Fazer aquele amor que só a gente faz Mas é bom ficar de olho Pra ninguém saber de tudo É preciso ter cuidado Antes que o povo descobre Bote a boca no mundo Caiu na boca do povo Caiu na boca do povo A gente vira notícia E tem que assumir Caiu na boca do povo Caiu na boca do povo Não tem mais como fugir Caiu na boca do povo Caiu na boca do povo A gente vira notícia E tem que assumir Prometemos um pro outro Que era só uma vezinha Mas foi tudo tão gostoso Mas foi tudo tão gostoso Deixou na gente um sabor De quero mais Toda vez que for possível Quero encontrar você Pra dar um tapa na saudade Fazer aquele amor que só a gente faz Mas é bom ficar de olho Mas é bom ficar de olho Pra ninguém saber de tudo É preciso ter cuidado Antes que o povo descobre Bote a boca no mundo Caiu na boca do povo Caiu na boca do povo Não tem mais como fugir Caiu na boca do povo A gente vira notícia E tem que assumir Caiu na boca do povo Caiu na boca do povo Caiu na boca do povo Não tem mais como fugir Caiu na boca do povo Caiu na boca do povo A gente vira notícia E tem que assumir Caiu na boca do povo 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 Caiu na boca do povo, caiu na boca do povo, não tem mais como fugir Caiu na boca do povo, a gente vira notícia e tem que assumir É loucura ou paixão, o que eu estou sentindo, estou pra lá de mal Coração tá partindo, é amor sem igual, o que eu sinto por ela Ando meio doidão, neste amor tentação, cada vez sou mais vela Eu tenho um coração que dói, 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 explode no meu peito e me destrói Eu tenho uma paixão que é uma loucura, está me machucando e não tem cura Eu tenho um coração que dói, 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 explode no meu peito e me destrói Eu tenho uma paixão que é uma loucura, está me machucando e não tem cura É loucura ou paixão, o que eu estou sentindo, estou pra lá de mal Coração tá partindo, é amor sem igual, o que eu sinto por ela Ando meio doidão, neste amor tentação, cada vez sou mais vela Eu tenho um coração que dói, 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 explode no meu peito e me destrói Eu tenho uma paixão que é uma loucura, está me machucando e não tem cura Eu tenho um coração que dói, 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 explode no meu peito e me destrói Eu tenho uma paixão que é uma loucura, está me machucando e não tem cura Eu tenho um coração que dói, 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 explode no meu peito e me destrói Eu tenho uma paixão que é uma loucura, está me machucando e não tem cura Eu tenho um coração que dói, 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 dói Estou morrendo de saudade de quem nunca vim Saudade louca de quem amo e nem conheci Não sei quem é, por onde anda e nem como vai Só sei que foi só por um dia a namorada do meu pai Por esse amor daria ao mundo ter minha mãe por um segundo Se a vida é provação, castiga e sela Acredite em mim que eu sou pior sem ela Por esse amor daria ao mundo ter minha mãe por um segundo Se a vida é provação, castiga e sela Acredite em mim que eu sou pior sem ela Estou morrendo de saudade de quem nunca vim Saudade louca de quem amo e nem conheci Não sei quem é, por onde anda e nem como vai Só sei que foi só por um dia a namorada do meu pai Por esse amor daria ao mundo ter minha mãe por um segundo Se a vida é provação, castiga e sela Se a vida é provação, castiga e sela Acredite em mim que eu sou pior sem ela Por esse amor daria ao mundo ter minha mãe por um segundo Se a vida é provação, castiga e sela Se a vida é provação, castiga e sela Se a vida é provação, castiga e sela Acredite em mim que eu sou pior sem ela Por esse amor daria ao mundo ter minha mãe por um segundo Se a vida é provação, castiga e sela Acredite em mim que eu sou pior sem ela Acredite em mim que eu sou pior sem ela As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com uma moreninha e fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com uma moreninha e fiquei querendo bem Fui na casa da morena pedir água pra beber Não é sede, não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui foi pra te ver Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui foi pra te ver E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois que nós casarmos moreninha Eles vão nos compreender Mas depois que nós casarmos moreninha Eles vão nos compreender Bele, cabeça, coração e fogo Só entro no jogo se for assim Não quero uma aventura complicada Isso não leva a nada E dói demais em mim Meu coração já está calejado O corpo está surrado Eu não quero dor Eu quero alguém que tenha esse meu jeito Porto ou direito Que me dê amor Eu só quero amor Eu só quero amor Quero amor gostoso Que me faz bem doce Cheio de calor Eu só quero amor Eu só quero amor Eu só quero amor Já quebrei a cara E essa dança alçada Se for bom amor Eu só quero 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 amor Quando meu olhar Quando meu olhar Quando meu olhar cruzou com o seu Não dava pra disfarçar Alguma coisa me dizia Que eu te procurava Eu já era seu Sem você saber Sem você saber Que era meu e seu amor Parece que meu coração Bate mais forte agora Daria tudo pra estar Na beira do mar Contemplando o seu sorriso Daria tudo pra ser Um dia de sol Iluminar seu paraíso Então deixa eu te mostrar Todo esse amor Que eu sinto agora Você é tudo que eu busquei Pelo mundo afora Então deixa eu te levar Viver o sonho mais bonito Eu quero te entregar Esse amor infinito Daria tudo pra estar Na beira do mar Contemplando o seu sorriso Daria tudo pra ser Um dia de sol Um dia de sol Iluminar seu paraíso Então deixa eu te mostrar Todo esse amor Que eu sinto agora Você é tudo que eu busquei Pelo mundo afora Então deixa eu te mostrar Então deixa eu te mostrar Todo esse amor Todo esse amor que eu sinto Todo esse amor que eu sinto agora Você é tudo que eu busquei Pelo mundo afora Então deixa eu te levar Pelo mundo afora E ver o sonho mais bonito E ver o sonho mais bonito Eu quero te entregar Esse amor infinito Então deixa eu te mostrar Todo esse amor que eu sinto agora Você é tudo que eu busquei Você é tudo que eu busquei Você é tudo que eu busquei Ei, olha eu outra vez Apaixonado Deixando de lado O que o amor me fez Ei, olha o meu coração Se entregando de novo Esquecendo o fogo De uma paixão Não tem quem aguenta Quando arrebenta O peito a paixão Duvido quem suporte Quando o amor bate forte Domina o coração Ei, olha eu outra vez Apaixonado Deixando de lado Deixando de lado O que o amor me fez Ei, olha o meu coração Se entregando de novo Esquecendo o fogo De uma paixão Ei, olha o meu coração Ei, olha o meu coração Se entregando de novo Ei, olha o meu coração Ei, olha o meu coração Se entregando de novo Se entregando de novo Esquecendo o fogo De uma paixão Não tem quem aguenta Quando arrebenta O peito a paixão Duvido quem suporte Quando o amor bate forte Domina o coração Domina o coração Ei, olha o meu coração Se entregando de novo Esquecendo o fogo Esquecendo o fogo De uma paixão Ei, olha o meu coração Ei, olha o meu coração Tentei escapar Eu tinha tanto medo De me apaixonar Fingi que não via A linda armadilha Pronta pra me pegar Mas não fui capaz O fogo do desejo Me incendiou Naquele clima De sedução Meu coração balançou Balançou, balançou Foi cilada Cilada, cilada de amor Fui fisgado Amarrado Vencido O meu coração Balançou, balançou Balançou, balançou Foi cilada Fui levado Fui levado Tomado, vencido O meu coração Balançou, balançou Chegou Chegou pra ficar Entrou Entrou na minha vida Entrou na minha vida Entrou na minha vida Balançou Balançou, balançou Balançou, balançou Balançou, balançou Foi cilada Foi cilada Cilada, cilada de amor Fui levado Tomado, vencido O meu coração Balançou, balançou Sempre que a gente não se vê Você não me tem, eu não tenho você Faz tempo Faz tempo Faz tempo A gente precisa se encontrar Marcar um encontro em qualquer lugar Com o tempo Com o tempo Pra gente se amar Pra gente precisa de mais um do outro A gente precisa ficar corpo a corpo Se você tá sozinho Eu tô sozinho A gente tá no sufoco A gente precisa se ver novamente A gente precisa ficar frente a frente Se eu tô sozinho Você tá sozinho A gente tá carente Faz tempo Faz tempo Que a gente não se vê Você não me tem, eu não tenho você Faz tempo Faz tempo A gente precisa se encontrar Marcar um encontro em qualquer lugar Com o tempo Com o tempo Com o tempo Pra gente se amar A gente precisa de mais um do outro A gente precisa ficar corpo a corpo Se você tá sozinho Eu tô sozinho A gente tá no sufoco A gente precisa se ver novamente A gente precisa ficar frente a frente Se eu tô sozinho Você tá sozinho A gente tá carente A gente A gente precisa de mais um do outro A gente precisa ficar corpo a corpo Se você tá sozinho Eu tô sozinho A gente tá no sufoco A gente precisa se ver novamente A gente precisa ficar frente a frente Se eu tô sozinho Você tá sozinho A gente tá carente